Chegamos agora para mais uma aula de Geografia. Vem comigo, vamos lá? Então, pessoal, hoje é para o primeiro aqui sem o nosso projetor, porque a nossa aula hoje, ela é dessa posição. Então, como a gente está acostumado a usar o livro assim, a nossa projeção veio nessa posição aqui. Então, como vai ficar confuso de a gente ficar enxergando de lado, a gente não vai projetar a imagem, tá? Então, vocês vão pegar o livro de vocês na página 10 e 11 de Geografia, tá? E vamos acompanhar juntinhos. Lá no começo está dizendo, as respostas aqui vão ser bastante pessoais, tá? Então, cada um vai ter a sua resposta, mas a própria vai ler para vocês, tá? Na hora de escrever, você pede ajuda aí para a mamãe, para o papai ou para quem estiver te ajudando, pode ser a vovó ou vovô também, tá? Agora, me digam aonde você, qual lugar da sua casa que você costuma para brincar. Então, o primeiro ali diz aonde você brinca. Aonde você costuma brincar? Ah, eu brinco na sala. Escreve sala. Eu brinco no quarto. Eu gosto de brincar na garagem. Eu gosto de brincar no quintal. Aonde você brinca? Então, você vai anotar em um espaço ao lado, aonde que você brinca. E almoçar? Almoçar. Aonde que você almoça? Ah, eu almoço na cozinha. Eu almoço na sala assistindo televisão. Eu almoço na sala de jantar. Aonde você almoça? É... Aonde que você assiste TV? Então, assistir TV. Aonde que você assiste TV? Aonde que você costuma assistir TV? No seu quarto? Isso aqui é uma pergunta, ó pessoal. Aonde que você assiste o seu TV? No seu quarto, na sala? Escreve ali. No quarto da mamãe. E para estudar? Em que local da sua casa você estuda? Pronto. Eu não sei escrever. O nome do lugar aonde eu estudo, aonde eu assisto TV. Então, na hora de escrever, a gente vai precisar de uma ajuda, né? Quem que vai ajudar? A pessoa que geralmente fica aí junto com você na hora da atividade. Tá bom? No número dois, ele diz assim. Pense na sua casa e responda. Então, aí também é pessoal. Na sua casa. A sua casa tem quantos cômodos? Então, daí você vai lá, junto com alguém ou vai contando na cabeça, vai pensando quantos cômodos tem. Aí tem um quarto, tem duas salas, tem dois quartos, tem três banheiros. Quantos cômodos tem na sua casa? E qual é o maior cômodo da sua casa? É o quarto, a sala, o banheiro, a cozinha? Qual é o maior cômodo aí? E o lugar preferido? Qual é o seu cômodo preferido? Onde você mais se sente bem, onde você gosta de estar, onde reúne família? Aquele lugar que você gosta, sim. Você tem carinho por aquele espaço. Qual é? Tá? Então, também você vai precisar daquela ajudinha. Porque são respostas pessoais. Se a prof for dar essa resposta, não é sobre a sua casa. Pode ser sobre a minha casa. Sobre a casa do amiguinho. Mas não vai ser a sua. Então, essa resposta pessoal, você vai precisar aí da ajuda de quem está ao seu lado, estudando com você. Agora tem aqui o desafio do Van Gogh. É, Van Gogh. Muitos artistas já pintaram quadros. Tendo cômodos da casa, como a inspiração. Então, muita gente já se inspirou em uma parte da sua casa para fazer um quadro, né? Agora observe aí na página 10 de vocês. Tem o quadro pintado por Vincent Van Gogh. Agora, complete o título da obra, escrevendo o nome do cômodo retratado. Qual é o nome dessa obra? Se a gente tem ali uma cama com uma mesinha, duas cadeiras. Qual é o lugar que tem uma cama? Não é o quarto? Então, o nome dessa obra é O Quarto. Essa resposta eu posso escrever aqui para vocês. Vou ajudar vocês a escrever o nome dessa obra. O nome dessa obra é O. O já tem aí, certo? Aí, no tracinho, você vai escrever... Quarto. Pronto, eu quero escrever com letra cursiva. Então, o Pronto vai mostrar para vocês a letra cursiva aqui. Como é o nome da obra, a obra tem nome. Então, ela começa com letra maiúscula aqui, cara. O... Olha o que é cursivo, como é que faz? O... A... R... P... O... Então, a mesma palavra, só que com letrinhos diferentes. Viu só? Ahm... Vocês têm ali do lado o QR Code também, que vocês podem entrar para ver. Uma atividade bem legal para vocês. Lá no material de apoio, tem para você ilustrar o cômodo em que você dorme. Tá bom? Lá no material de apoio, de geografia, vocês vão pegar este quadro que tem um espaço em branco para vocês ilustrarem o seu quarto. O que tem no seu quarto? Tem um monte de prateleira com um monte de carrinhos, com um monte de bonecas, bichinhos de pelúcia, né? Tem armário, tem brinquedos, tem brinquedos, tem brinquedos e principalmente tem o que? Tem uma cama. Então, você vai usar esta folha no material de apoio e desenhar o seu quarto. Capricha aí, hein? Quero ver um desenho bem show, bem bonito. E aqui, preencha os espaços em branco, nomeando cada cômodo e depois destaque os adesivos do material de apoio. Colhe e colhe os objetos nos cômodos em que normalmente são utilizados. Então, nós temos aqui o desenho de uma casa. Temos aqui, é um quarto, porque tem a cama, a gente consegue perceber que é um quarto. Aqui é um escritório, né? Que tem uma mesinha de computador, tem os livros numa estante. Temos aqui o banheiro, como que a gente sabe, tem chuveiro, tem o vaso sanitário, tem uma pia. Aqui é o lugar onde a gente entra, né? A porta de entrada. Tem uma escada, tem uma sala, porque tem o sofá aqui, a gente consegue ver. Tem aparelhos de som. E aqui é uma cozinha, porque a gente vê que tem pia, fogão, geladeira, armários e mesas e cadeiras. Tá bom? O que vocês vão fazer aqui? Lá no material de apoio, deixa eu procurar na página 11. Ah, já vai dar 12 de material de apoio aqui. Enfim, deve ser o material de apoio, no livro de vocês, diferente do meu, porque eu não achei. Tem os adesivos, tem os adesivos lá no material de apoio. E daí vocês vão colar os objetos no cômodo correspondente. E você vai escrever o nome dos cômodos aqui nesses retângulos. Quarto, escritório, banheiro, sala e cozinha. Ok? E daí é hoje, por hoje é só, pessoal. Tem bastante atividade para vocês fazerem. Mas se vocês ainda não completaram o livro de atividades, vocês vão pegar o livro de atividades e vão completar, então. Tem lá os tipos de moradia, tá? Temos ali o dever, o direito, qual é a palavra correta. Vocês vão realizar. Lembra que a gente aprendeu sobre o direito à moradia? Então, temos essa parte aqui também. E se vocês conseguirem, vocês já podem fazer também. A página 66 e a página 67. Tá bom, pessoal? Um grande beijo aí no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.